E aí, seja bem-vindo a mais uma análise vocal, meu nome é Cássio Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal E no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma análise que vocês pediram pra caramba No último vídeo da banda K-pop EXO, vocês pediram pra que eu trouxesse uma análise do Baekhyun Que na verdade foi o que eu mais gostei, né? Vocês falaram que tinha sido o que eu mais tinha gostado da voz E realmente, eu gostei pra caramba, então a gente vai fazer agora uma análise somente dele Cantando uma música, gente, que eu não sei qual o nome da música Então, não sei ler coreano, tá bom? Mas se tu souber, se tu souber aí o nome da música, pode mandar aqui pra mim, beleza? Se tu já curtiu a ideia, que a gente vai trazer uma análise do Baekhyun Não esquece de deixar um like neste vídeo pra apoiar esse conteúdo Não esquece também de se inscrever no canal pra continuar acompanhando as nossas análises Tem análises aqui diariamente pra ti, beleza? Então, bora lá, bora lá Tô meio atrapalhado hoje, vocês não dêem bola Olha, já gostei Quando começa assim, me ganha Nossa, isso tá lindo demais Meu Deus Vocês sentem isso? Quando começa a música com esse acorde Vocês conseguem sentir essas coisas? Eu surto, surto Realmente, eu fico ouvindo e viajo Fico viajando aqui Nossa Nossa senhora A música é muito legal Meu pai Ele tá cantando aqui com uma voz mista muito macia E tá fazendo trocas pra voz de cabeça Vocês conseguem sentir quando ele faz as trocas pra voz de cabeça? Sabem o que significa isso? Ele tem uma voz no momento Que eu vou falar de uma forma muito abrangente aqui, tá? Pra que todo mundo consiga entender o que eu quero dizer Numa hora ele tá com uma voz que parece ter um pouquinho mais de peso Um pouquinho mais de corpo E depois ele troca pra uma voz que fica muito leve Uma voz muito, muito, muito leve Muito fraquinha Eu falo às vezes fraquinha As pessoas levam pro lado ruim Eu digo Quando eu falo fraquinha É por conta de uma série de questões que acontecem Que quando a gente ouve a voz A gente sente que parece que a voz é mais fraca um pouco Então fica prestando atenção que ele faz umas troquinhas Vamos ver Aqui até então Só a voz mista Tá bom? Só a voz mista Ele fez inclusive um ataque muito bem feito ali Que a gente conseguiu sentir um pouco mais de nasalidade Antes a voz tava muito oral, né? Muito, muito, muito oral Depois ele trouxe um pouquinho mais de nasalidade Olha no Ele consegue trazer um pouquinho mais de pressão positiva A gente sente que ele segura mais o ar A voz não corre tanto Aqui, ó Aqui, perfeito Ele fez a troca Vou ter que pausar aqui de novo Porque eu falei da troca, né? Olha só como ele faz a troca A troca Percebe como fica muito suave? Muito, muito, muito macia Muito leve Essa é a troquinha Nesse caso ele fez um falsete Porque tem muita soprosidade Tem muito ar vindo Um fluxo muito grande Nossa Muito bom, sério Eu curto essas músicas Porque me lembra muito as músicas lo-fi E eu gosto das músicas lo-fi E eu tô sentindo que a galera tá colocando Meio que esses instrumentais lo-fi Não te dá essa impressão E aí colocam uma letra por cima, né? Fazem uma canção Porque normalmente eu particularmente ouço Os lo-fis que são só instrumental, né? Mas agora eles parecem que estão colocando Essa ideia do lo-fi nas canções Então eu acho isso muito legal Inclusive não sei se vocês estão ligados O que é a ideia do lo-fi Mas o lo-fi é uma ideia de que Não tem bagunça sonora Como assim? A gente consegue ouvir no lo-fi Direitinho os instrumentos, né? A gente ouve muito bem a batida A gente ouve muito bem a guitarra Muito bem o piano E são poucas coisas, né? Não são muitas Então tu pode fazer uma Tem o lo-fi e tem o hi-fi, tá? O lo-fi é essa ideia Do som muito limpo Que a gente ouve tudo E identifica todos os elementos da música Enquanto no hi-fi é uma ideia de um som mais Como é que eu vou dizer? Mais perturbado É um caos Tem mais coisas acontecendo E a gente não consegue entender muito bem Os elementos separadamente Então tu pode imaginar, por exemplo Duas situações Tu no meio de uma cidade Uma cidade grande Com muito barulho Tu vai ouvir tanto barulho Tu não vai nem identificar Todos os barulhos que tu tá ouvindo De carro De pessoas comendo De cachorro De construção Das pessoas caminhando De discussão Tu vai ouvir tanta coisa Tu não vai nem conseguir entender tudo E a outra situação Outro cenário Que tu pode imaginar É num campo Onde tu vai ouvir Poucos sons E todos tu vai conseguir Entender muito bem Tu vai conseguir ouvir o vento Vai conseguir ouvir O barulho das árvores Com o vento passando Vai ouvir os pássaros Entende? Então no cenário do campo É o lo-fi Tu entende tudo No cenário da cidade No meio de um centro Por exemplo É o hi-fi Onde tem muito barulho Muita confusão sonora Cara, muito legal Ele tem uma laringe Um pouco alta Mas é muito tranquila A laringe dele E foi o que me chamou a atenção Na performance Que a gente viu Dele com o grupo Porque eu senti A voz dele com mais espaço Eu senti a voz dele De uma forma muito diferente Que eu não tinha sentido Nem nos outros meninos Ali da EXO E nem nos outros grupos K-pop Eu senti a voz dele Muito diferente Por conta disso Não tem essa laringe Muito alta E a voz dele Não tem aquele ardido A voz dele tem um espaço Que eu achei muito legal Porque eu curto Aí no caso É porque eu gosto mesmo Muita troca Muita troca E não são fáceis Essas melodias Essas frases Na verdade As melodias Também não são fáceis Mas as frases Não são nada fáceis Porque são frases Um pouco extensas Até E tem muita troca Eu particularmente Não gosto de ficar Fazendo troca toda hora Porque cansa É meio cansativo A gente fica até Um pouco sem fôlego Então aqui Eu acho bastante difícil De cantar essa música Por conta de tanta troca Ele tá cantando É sempre muita troca Entende? O tempo inteiro Isso cansa É muita troca Sabe por que Eu sinto que cansa? Porque a gente Tá mudando o comportamento Da fonte O que é fonte? Prega vocal A gente muda o comportamento Dela conforme A gente tá trocando Esses modos de fonação Tá bom? Então Tem um movimento muscular Aqui E o que acontece É que uma hora A gente tá com uma Pressurização maior Então sai menos ar E no momento seguinte A gente abre Essa prega vocal Um pouco mais E passa mais ar Então tu fica o tempo inteiro Fechando um pouco Abrindo um pouco É como se tu estivesse De certa forma Firmando e frouxando Firmando e frouxando E isso faz com que Uma hora tu tenha Mais pressão subglótica E no momento seguinte Tu tenha menos pressão Mais pressão Menos pressão Então isso pra mim Cansa um pouco O... A parte respiratória Aqui sabe Fica um negócio Meio cansado Bem romântica a música Inclusive a escala Bonita demais Muito bonita a melodia Não tô tocando agora Tem pouca abertura Ele tem uma abertura Aqui né Na horizontal Mas ele tem pouca abertura Ele não Deixa cair Quando a gente não abre muito Quando a gente canta Com a boca mais fechada A gente não consegue ativar Direito os pilares Da faringe Tá bom Então o que acontece A gente não tem muito Acesso a brilho Por isso que eu falo Que quando a gente ouve Um som mais metal Mas que a pessoa Não tem Abertura Na verdade Não é um som metal Que a gente tá ouvindo A gente tá ouvindo Um som estridente Tá Que é diferente É um som mais ardido E não é o som bom A gente não quer Por exemplo Fazer um belting estridente A gente quer fazer Um belting metal Trazendo nasalidade Tá Então por isso que é importante Abrir a boca Pra fazer Senão tu não acessa Tu não ativa Da forma que precisa Essa musculatura Que a gente chama Dos pilares Nossa Bonito demais Esse piano Nossa Que piano lindo Sério Meu Deus do céu Muito bonito Mas é isso Chegamos ao fim De mais uma análise Se tu curtiu Essa análise E aqui não te esquece De deixar um like Neste vídeo Pra apoiar esse conteúdo E não te esquece Também de se inscrever No canal Pra continuar acompanhando As nossas análises Muito obrigado Por ter aqui Inclusive todos os dias Curtindo as análises Comigo E falando nas análises Não te esquece De deixar uma sugestão Aqui nos comentários Quem tu quer me ver Analisando no canal Pode mandar aí Que eu tô sempre conferindo E deixa eu te lembrar De me seguir pelo Instagram Lá no Insta Rolam dicas diárias Sobre técnica vocal Pra te ajudar A cantar melhor Inclusive hoje Vai rolar mais live Beleza? Vai rolar live aqui No YouTube Vai rolar live No Insta também Então se tu quer acompanhar Não te esquece De ativar as notificações Aí no canal Pra que tu sempre Seja notificado Quando eu estiver Postando vídeo Quando eu fizer Aulas ao vivo Beleza? Tudo pra te ajudar A cantar melhor Por ora Nossa análise Vai ficando por aqui Te espero Pra nossa próxima E até mais